Estás muito elegante, Idalina. Se vou receber Juliana para jantar... Foi muito amável da sua parte convidar a futura esposa de Abelardo, afinal será nossa neta. Nunca! Como nunca? Ela vai se casar com Abelardo. Não vão se casar, Leopoldo. Noivado se desfaz num sopro. Eu não vou permitir que uma ferrapada, uma menininha sem eira nem beira, se una ao meu Abelardo querido. Abelardo com certeza vai ser herdeiro do Ventura, acabará dono de uma fortuna imensa. Casado com essa simplória, vai só por cima do meu cadáver. É perda de tempo ficares feliz antes do tempo, Leopoldo. Esta noite, eu vou reduzir esse noivado a pó. Hoje no jantar, vais ver a força de uma Emenezes e Albuquerque, defendendo a sua linhagem. Hoje é só um aperitivo, Palmeira. Eu vou jantar com a senhorita Clara, na Ouro Verde. É, Palmeira. Dona Idalina convidou. Amiga do senhor Bartolomeu. Diz que virou abolicionista. Dona Idalina? Quero acabar com os escravos, matando-os todos no tronco. Eu vou jantar com a senhorita Clara. Ela me convidou. O senhor é um homem de negócios, um fazendeiro, um homem de ação como eu? Sabe que caridades como essa de dar educação aos escravos não leva a nada. O importante é ter uma associação ativa. Um presidente ativo. Não se esqueça. O Sr. Gil não está esperando. Eu já falei do que houve. Vai. Quer falar comigo? Jantar pequeno, só íntimos. Para nos conhecermos melhor. Já nos conhecemos bastante bem, senhorita Clara. Clara, Bartolomeu. E podemos nos conhecer muito melhor. Eu é que não estou tão acostumada. Não tenha medo. Preparamos tudo para você. Vai ser muito agradável. Vai ver. Por favor, querida. Por favor. Assalto. Foi. Bem que eu tinha medo daquele dinheirão. Agora... E você chegar com bagagem? Visitar meus pais em vassouras. Passar a noite. Mas isso não tem a menor importância. O que importa é resolver com o senhor. Porque eu não tenho... Você ia levar dinheiro para a mãe doente? Não comentou ontem comigo com o Baldo? Ia. Ia. Mas eu posso ir depois. Palmeira. Estamos servidos. Assalto. Infelizmente, essa é uma história muito estranha. Mas eu lhe juro. Não vamos fazer escândalo. Vamos conversar discretamente. Palmeira. Me empresta a chave do seu quarto. Pegue sua maleta. Vamos conversar sossegados. Esteve foi... Foi a Idalina que convidou a Juliana para esse jandar. Eu até me surpreendi com a amabilidade. E agora eu confesso que estou preocupado. Preocupado por quê, senhor? Porque eu conheço a minha mulher. E sei que ela não é dada a gentilezas. Ainda mais com mocinhas desarmadas e simples, como é a Juliana. Ela está andando muito lá pela cozinha, cuidando do cardápio. E eu... Eu tenho medo que ela esteja com... Outras intenções, entende? Como uma vez, na casa do Felice, que ela desandou a destratar a mocinha sem mais nem menos. Eu já entendi, senhor Leopoldo. Obrigada por me avisar. Eu realmente não ia descer para jantar, mas diante disso... Eu não vou deixar a dona Idalina maltratar a Juliana dentro da minha casa, de modo algum...